Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive, tão querendo me chamar pro racha, vivendo minha life, sou chato, tô tipo life e a potência. O G, volta com essa família, eu quero ver, eu quero ver, Sank! Aqui ó. Ah, ah, demorou. É isso mesmo, Soundy Rap Nacional. Esse aqui é o Goldin, a rima não se ilude, hoje eu te mato, você perde bolinha de gude, faço agora na improvisação, é o Goldin, bolinha de gude, perde logo pro boligão, eu faço a rima perde as esperanças, é bolinha de gude citando brincadeira de criança, cê tá no meu legado, a rima agora dá dó, porque cê tem rima ruim, que é rima boa, totó. Eu vou chegando puta, você nunca vai chegar nessa fita, mano, o rap agora eu vou te ensinar, porque eu faço uma rima agora sim, eu pico, é brincadeira de criança, cê tá numa sinuca de bico, e nunca vai chegar no meu nível incrível, porque seu rap aqui é perecível, eu mostro pra você que não deixo pra depois, o Mota mostra a técnica e cê mostra o feijão com arroz. Cê falou de totó, aqui você se fode, pela sua gordura meu mano, cê tá chapado de totote, sabe como é, tô bom pesado, mandando meu freestyle aqui é mais elaborado, porque é tipo assim meu mano, você é zoado, é bolinha de gude, cê tá no bolo e vai ser estourado, sabe como é, eu vou no flow, cê tá ligado mano, que eu chego assim né Joe, cê falo tá até os bagulho, que eu chego com orgulho, mas cê sabe que eu faço a merima, os cara faz barulho, porra, cê falou disso e nunca aliado, você que é a bola e você vai ser encaçapado, sabe como é, sabe como é, não tenta peitar comigo, cê não vai ficar de pé, vamos lá, barulho pra cima do Mota, barulho pra cima do Goldie, Mota, Goldie, Recomeça papai Falou de mole, nada de gude, acabo com a esperança, vou até falar das brincadeiras de criança, mas é tipo assim se falcatrua, quando eu jogava bola, se pax era a bola da rua, sabe como é, vou explicar pra cê entender, os cara jogava bola com você, porque cê é zoado pra cacete, que eu vou rimando agora, meu mano, e nem tenta fazer falsete, e você nem é a Melody, mas cê tá ligado meu mano, que eu vou te destruir, meu fado é até de Melody, é mó patifaria, mas eu vou mandando a minha rima aqui com Melody, tá ligado qual que é da fita, não tenta me peitar comigo, meu mano, não desacredita. É brincadeira de criança, seu espírito opaco, hoje eu te mato, não me matou nem caçapou, faltou giz no saco, mostro pro cê que cê que nunca vai chegar, o rap é muito louco, então deixa eu te mostrar, então, cê não ganha na etapa, eu jogava futebol, era bola, só fazia gol de placa, e eu faço minha rima que é notável, era o gol de placa, chama o detrão, o mota tá implacável, se cê não tá que vai chegar no nível, mano, eu mostro pra você que agora eu que tô insano, porque eu faço assim então, é um frangário, eu te mato né, cada macaco no galho, mas eu faço uma rima agora tipo, venga, cê tá ligado, porque mano, eu pra você não passo barra manteiga. Terceiro, 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 terceiro. Barulho pra cima do GOLDIN! Barulho pra cima do MOTA! Ah cara, vocês estão vivos então! O que que é terceiro? O grito cai! Aqui vai, soltando nós! Chega com nós, família! Barra, manteiga! Eu curto, eu chego com habilidade Se é manteiga, o seu rap tá sem qualidade Eu faço a rima agora que é insana Não pegou a Isabela, então meu truta! Doriana! Cala a bunda pra Jesus! Yau, yau, yau! Cê quer falar de manteiga? Mó alvoroço, tô ligado Não tem comida manteiga, cê come no almoço Cê falou de gol de placa, é muita treta Nem se eu te der uma caneta, você faz um gol de letra! É isso mesmo! Não é manteiga mesmo não Eu faço não é almoço Então hoje eu trago a morte ao moço Cê não entendeu? Então cê não perde assim Eu mostro pra você que hoje o Mota causa seu fim Cala a boca, Alec! Cala a boca! Que eu chego mandando agora que que é mais louca Porque é tipo assim, cê não lava uma louça Eu que sou o moço, com esse cabelo cê a moça! Não, fazendo a rima! Mostro pra você então essa que é a disciplina É tipo mimimiimi, tipo fudêncio Cala a boca mesmo! Ganho de você com meu silêncio Cê não ganha com silêncio? Ideia é reta! Cê é tipo Pelé, calado cê é um poeta Tá ligado com o que, meu mano? Ninguém tá me peitando comigo, mano Que eu já vou te esculachando! Essa história eu já vi no Supercine! Aí, Leozinho! Tô vendo mais um cover lá da Aline! E eu faço a rima sem sequela! Você é da Aline, mas nunca representa Brasília Amarela! Não é Brasília Amarela Mas eu tô ligado que na rima se ramela! Porque é tipo assim, você é tipo um fusca! E minha rima brilha, enquanto sua fusca! E aí, e aí, e aí, e aí! Vamos lá para a votação! Barulho pras rimas do Lota! Barulho pras rimas do Gold! Barulho pras rimas do Gold! 2 a 1 Lota! Certo? É isso, família!